Olha uma passageira que viajava em uma van Foi flagrada com mais de um quilo de droga escondido Em mercadoria de produtos alimentícios Olha rapaz, olha eu falando de comida Aí a mulher tá usando as comidas pra botar a droga no meio Não é pai? Hein? Hum? Flagrante foi realizado pela polícia Na cidade de Simões Olha aí Ela ia com um matulão cheio de fruta e a droga no meio das coisas É difícil, viu? A reportagem é dele, Danilo Eliezer Na tela do pancadão, na tela do campeão Sem medo e sem perdão Vai! Durante uma blitz de rotina A polícia militar abordou uma van que vinha de Juazeiro, da Bahia Com destino a Simões, no Piauí Durante a abordagem, a polícia constatou um comportamento estranho Em uma das passageiras Que foi identificada apenas pelas iniciais AVDM Eles então perguntaram a ela de onde a mesma seria E a passageira informou que era natural de Simões Mas foi retrucada por um dos policiais O que a deixou ainda mais nervosa A polícia então decidiu fazer uma vistoria mais aprofundada Averiguando uma caixa que a suspeita carregava Onde foi encontrada uma grande quantidade de substância análoga à maconha Imediatamente, a mulher foi conduzida para a delegacia de polícia civil Para prestar esclarecimentos Mas chegando lá, uma nova averiguação foi feita A bagagem da mulher E foi encontrado ainda uma grande quantidade de drogas Em pacotes de arroz e cuscuz No total, foram 1,82 gramas de substância análoga à maconha 76 gramas de crack E 113 de cocaína Diante da situação, foi dada voz de prisão à suspeita E ela foi encaminhada à polícia civil de Paulistana Juntamente com todo o material apreendido Para os procedimentos cabíveis De acordo com a polícia militar Essa é uma das maiores quantidades de drogas Já apreendida em barreira policial Pela 2ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Do município de Simões A gente segue acompanhando as informações sobre o caso E qualquer novidade eu trago para vocês Volto com você aí no estúdio Tá bom Tá beleza Olha, eu quero pedir aqui a A diretoria Que providencie um Um sifão aqui pra perto Porque ficou muito longe agora do banheiro Ou então um pinico Se puderem botar bem aqui de trás Dessa tapadeira Um pinico para mim Eu agradeço Por favor Olha a hora certa Agora meio dia e 12 Valeu Danilo Eliezer E aí E aí Tchau, tchau.